O aniversário do PKXD está chegando! 5 anos de PKXD e dessa vez com a festa temática de dinossauros! Assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar todos os spoilers! O local da festa é dentro da boca desse dinossauro. Calma que ele é bonzinho! Essa casa é bem acolhedora, nem parece que você está dentro do estômago de um dinossauro. Se tem casa nova, tem novos móveis. A decoração vai ficar linda e eu vou me divertir muito nesse carrossel. Agora é possível redecorar sua casa mais rápido com essa nova função de esvaziar casa. Você vai remover todos os itens num piscar de olhos. Novos looks para você ir lindo para o aniversário. Eu amei esse look de dinossauro, vou usar como pijama. E essa nova armadura, qual será o poder dela? Também tem novos acessórios lindos e eu acho que esse do meio sai voando. Tem uma nova dancinha chegando e eu já preparei os meus sapatos de dança. O novo pet pod jurássico está chegando e olha que fofos esses pets. Qual você mais gostou? Eu gostei do azul. O minigame Monster Lab está de volta. E nessa versão a gente vai precisar salvar o bolo de aniversário antes que o dinossauro comilão coma ele todinho. Você consegue vencer esse desafio? E olha que lindo que está o bolo. Parabéns PKXD! Vou tirar muitas fotos com os meus amigos nesse painel de aniversário. E olha a lembrancinha que a gente vai ganhar. Um pet pod jurássico e um chapéu de aniversário para nós e para o nosso pet. Ansiosos para o aniversário do PKXD? Comenta aí nos comentários como que você começou a jogar e o que você mais gosta no PKXD. Eu vou ler todos os comentários e fazer um vídeo especial com os melhores. Ansiosos para a festa? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!